O município de Londrina, no Paraná, é mais um a somar esforços ao movimento municipalista. O prefeito da cidade, Marcelo Belinati, esteve na sede da CNM em Brasília e assinou o termo de filiação à confederação. O gestor destacou que a sua cidade convive com problemas comuns aos demais municípios. Os problemas, eles são os mesmos. Hoje é fato que nós temos um pacto federativo injusto, onde a grande maioria dos recursos ficam com o governo federal, com os governos estaduais e muito pouco ou quase nada com os municípios. Diante dessas adversidades, o prefeito reforçou a importância do comprometimento dos gestores para superar os desafios da gestão municipal. É importante essa união para que nós consigamos cada vez mais vitórias e eu quero aqui convidar a todos mesmo para que participem, se unam, porque só dessa maneira que nós conseguiremos sensibilizar as autoridades do país a construir uma nova realidade para as cidades do Brasil. O prefeito foi recebido pelo presidente da CNM, Paulo Zilkowski. Tchau, tchau.